Já pensou preparar um chazinho da tarde com esse lindo porta-copos em macramê feito por você? Fica comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa peça. Tudo que você vai precisar é um rolo do barbante espesso, 24 fios, tesoura, uma caneta e as suas mãos. Para fazer o nosso porta-copos de macramê você vai precisar de uma base, aqui eu estou utilizando um palitinho de churrasco, mas você também pode utilizar uma caneta ou lápis. Além disso você vai precisar de 8 fios, aqui eu estou utilizando um espesso 24 fios na cor crua, então você vai precisar de 8 fios medindo 1,10m cada um deles. Aqui os meus 8 fios já estão cortadinhos e o primeiro passo vai ser prender o nosso fio aqui na nossa base utilizando o nó de laçada que eu já ensinei para vocês. Então você vai juntar pontinha com pontinha, chegar até a outra extremidade que forma essa alcinha, passa a alcinha de frente para trás. E as pontinhas do seu fio você passa por dentro da alça, puxa até ajustar aqui em cima. Você vai fazer a mesma coisa com todos os fios deixando um do lado do outro. Bom, aqui eu já prendi todos os meus 8 fios na minha base e eu vou prender eles na minha prancheta. Se você não tiver uma pranchetinha dessa, você pode passar um pedacinho de fita nas duas extremidades deixando a sua base colada na madeira. Agora eu vou começar a fazer o porta-copos, então eu separo os 4 fiozinhos do lado esquerdo e deixo esses outros separadinhos. Eu vou começar fazendo o meu primeiro nó duplo. O nosso porta-copos será inteiro de nó duplos. Então eu vou começar aqui com o meu lado esquerdo. Para fazer o meu primeiro nó duplo eu deixo os meus 2 fiozinhos do meio parados e vou vir com o meu fio do lado esquerdo, dobrar aqui por cima. O fio que estava do lado direito passa por cima desse que eu dobrei e por baixo de todos para sair nesse espacinho. Aí eu seguro e levo ele lá para cima. Eu fiz isso com o fio que estava do lado esquerdo, agora eu tenho que fazer com o fio do lado direito. Dobro ele aqui por cima dos meus fios centrais. O fio do lado esquerdo eu passo por baixo de tudo e aperto ele aqui em cima. Agora eu vou reservar esses dois, aliás, esse meu primeiro nó duplo e vou fazer a mesma coisa com os 4 fios seguintes. Eu falo 4 fios porque aqui tem 2 fios dobrados ao meio, mas quando a gente vai trabalhar você consegue contar 4 perninhas aqui. Então, eu venho mais uma vez e faço um nó duplo. Você vai repetir a mesma coisa com todos os fios restantes, fazendo uma fileira com nós duplos. Então, passo da direita por cima, por baixo e levo ele lá para cima. Repito com o fio do lado direito e ajusto o meu nó levando ele lá para cima. Agora é só repetir com esses fios restantes. Aqui eu já fiz a minha primeira fileira com nós duplos, com todos os fios e agora eu vou juntar esse nó duplo com este daqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro começar daqui. Separo dois fios que estão mais próximos à extremidade e separo esses outros dois fios. Eu vou trabalhar só com os dois fios do centro desse nozinho e a mesma coisa desse daqui, os dois fios que estão mais próximos do centro, aqui dessa junção. Então, eu separo os demais e agora com esses quatro fios que ficaram aqui no meio eu vou fazer um nó duplo juntando os dois que estão aqui em cima. Então, eu começo do lado esquerdo, passo da direita por baixo e completo com o fio do lado direito. Olha que bacana aqui, eu já consegui juntar. Então, eu vou repetir a mesma coisa com todos os fios restantes. Esse padrão, padrão é um conjunto de nós, né? Uma sequência de nós, é como se fosse uma estampa. Essa estampa em que eu vou pegando dois nós duplos e unindo com mais um, se chama nó duplo alternado. Então, eu vou dar continuidade com todos os fios restantes. Deixo aqui os quatro fios seguintes. Lembrando que eles estão no centro, aqui na junção desses dois nós da fileira de cima. E eu vou fazer o meu nó duplo. Então, mais uma vez eu faço um nó duplo. E vou repetir isso com os fios seguintes. Aqui, mais uma vez, sobraram esses dois fios e eu vou completar a minha terceira fileira. Lembrando que esses que ficam nas pontas, eu tenho que deixar esse espacinho pra que a minha fileira fique reta. Agora, é só repetir esse processo. Eu vou fazer mais três fileiras de nós duplos alternados. Lembrando sempre que uma fileira eu deixo os da extremidade de fora e faço essa junção. E na fileira seguinte, eu pego os fiozinhos que estão na extremidade também. E na fileira eu deixo os fios seguintes. 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 Então, eu fuckin'em nossos fios seguintes. Iificas de membros de nós, de repente, desçudo a irresponsar a preparação você será feibrada. E em si você está desçatando voa 6u de sete e falando a alçação com água. Bom, aqui eu já fiz as minhas outras três fileirinhas, como eu havia dito, vou medir a altura que ele está, ó, da minha base, até agora eu produzi sete centímetros de comprimento. Ele está, por enquanto, com nove centímetros de largura. Então, agora, eu vou definir o comprimento que eu quero dele e vou sempre medindo, vou fazendo mais algumas fileiras e medindo. Se eu quiser que ele fique mais quadradinho, eu faço aproximadamente nove centímetros de comprimento. Se eu quiser ele mais retangular, eu faço um pouquinho a mais. Então, é só você ir produzindo e ir acompanhando. Outra coisa importante que eu gosto sempre de lembrar, cada artesão tem uma pressão de mão diferente. Então, por exemplo, eu aqui fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis fileiras até agora e nessas seis fileiras eu alcancei sete centímetros de altura. Se a pressão da sua mão for mais apertadinho, mesmo que você tenha feito seis fileiras, o comprimento vai estar menor, porque os nós vão estar mais apertadinhos. Se você tiver uma pressão de mão que deixe o nó mais frouxo, pode ser que as suas seis fileiras esteja com o comprimento maior. Então, por isso que é importante que você vá medindo o seu trabalho para entender quantas fileiras você precisa para atingir o comprimento que você quer, que isso vai depender de cada mão. Então, por isso eu deixei a medida dos fios com um pouquinho de sobra, porque a mão de cada artesão tem uma pressão diferente. Então, aqui eu vou dar continuidade ao meu. Então, aqui eu vou dar continuidade. Acabei de fazer mais uma fileira e eu vou medir. Do meu primeiro nozinho até aqui, foram quase oito centímetros. Eu sei que ele tem nove de largura, então eu vou tentar fazer entre nove e dez centímetros. Eu acho que vai ser necessário mais duas fileiras. Então, vou dar continuidade e meço novamente. Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Amém. Eu fiz mais uma fileira e agora eu estou com 8,5 cm de comprimento. O que eu indico pra vocês é que, ainda que fique um pouquinho fora da medida que você queria, a última fileira do seu porta-copos precisa ser com todos os fios, assim como você começou aqui em cima. Então, aqui no caso, tá vendo que eu tenho dois fios sobrando? Eu preciso finalizar com todos os fios trançados igual aqui em cima. Isso significa que, tanto a minha fileira de cima precisa ter quatro nós duplos, quanto a minha fileira de baixo, que assim ela vai ficar com o formato quadradinho. Então, eu vou fazer mais uma fileira. E eu acredito que será a última fileira do meu porta-copos, porque eu quero que ele fique com o formato um pouquinho mais quadrado. Se eu quisesse que ele ficasse retangular, era só fazer uma quantidade maior de fileiras. Prontinho, finalizei aqui a minha última fileirinha. Ele ficou quase quadrado mesmo, ficou com nove centímetros e meio de comprimento por nove centímetros e meio de largura. Então, agora, a gente vai soltar a base da mesa e você vai remover o seu palitinho ou lápis. Tá vendo que ele fica com esses arquinhos? Quando a gente remove a nossa base, ele forma esses arquinhos. O que você vai fazer agora é cortar cada um desses arquinhos, ó. Corta, corta em cada um deles. E a gente vai cortar essa extremidade que tá maior com aproximadamente o mesmo comprimento de franja que tem aqui em cima. Esses retalhinhos guarda, tá? Eu recomendo que vocês sempre guardem, porque a gente consegue reutilizar em outras peças, fazendo detalhes e tudo mais. Então, mais pra frente, eu vou ensinar alguns tutoriais onde a gente vai utilizar apenas os retalhos, tá? Então, eu vou deixar aqui separadinho. Uma dica de acabamento. Como ele vai ficar assim, solto, eu recomendo que você dê uma apertadinha, ó, em cada um deles, desses últimos que estão aqui com a franjinha solta. Aperta bem pra evitar que ele se solte com facilidade. Mesma coisa com os de cima. Lembrando que cada nozinho tem quatro fios, então você não vai puxar os de dentro. Os de dentro deixa paradinho e você puxa os da extremidade. Ó. Quatro fios e eu puxo da extremidade. Quatro fios e a gente puxa da extremidade. E agora chegou a hora de fazer o acabamento, que seria a gente desfiar essas pontinhas. Pra desfiar as pontinhas do seu barbante espesso, você pode utilizar um pente fino ou então uma rasqueadeira que é esse pentinho de pet. Eu, particularmente, prefiro a rasqueadeira que eu acho que ela desfia com mais facilidade, mas você pode utilizar o que você tiver em casa. Esse é aqueles pentinhos de pente a gato e cachorro, você vai encontrar em pet shops. Então, eu vou fazer primeiro aqui com o pente, pra vocês verem a diferença. Esse lado eu vou fazer todo com o pente. O indicado é como se você estivesse desembarassando o seu cabelo, né? Então, você começa das pontinhas e vai chegando à raiz. E aí, esse outro lado eu vou fazer com a rasqueadeira, pra vocês verem como fica diferente. Olha como ela desfia mais rápido, né? Então, é uma questão de gosto e do que você tiver na sua casa. Você consegue fazer com os dois. E por último, a gente vai cortar as pontinhas. E aqui também, aproximadamente o mesmo tamanho. Se você for perfeccionista, pode ir com a trena, com a fita métrica, medindo. Eu gosto mais de trabalhar assim, livre, então eu vou no olho mesmo. Eu vou comparando e vou cortando. Fica a seu critério. E está prontinho o seu porta-copos. Agora é só preparar um chazinho ou um café da tarde e decorar a sua mesa com essa linda peça que você mesmo fez com as suas mãos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.